Vamos ao vivo agora então com o Alfredo Neto. Alfredo Neto, nós estamos falando aqui de dois casos, né? Que ganharam bastante repercussão, nesse caso aí desses tratores que foram furtados. Esse caso também da psicóloga em que a polícia concluiu o inquérito, se confirma que o próprio filho matou a mãe. São casos realmente aí que, né, chamam bastante a atenção. Um pelo fato do filho ter tirado a própria vida da mãe, né? E o outro pelo fato de como esses veículos tão grandes, né, são furtados, vão tão distante assim. A sorte que, né, são veículos rastreados e a polícia conseguiu fazer a recuperação. Bom dia pra você, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, no caso da psicóloga que foi morta pelo próprio filho, apenas tornou o caso ainda mais o repilante que já estava deixando a população transagoense. E também muitos que acompanharam esse caso, seja a nível nacional ou internacionalmente, porque esse caso foi replicado por mídias internacionais, acabam aí confirmando a frieza e também deixando aí a sociedade um pouco mais espantada por conta do próprio filho ter cometido um crime tão bárbaro contra a sua genitora e por um motivo tão fútil que seria o uso do entorpecente e apenas o ego de poder dirigir o carro, ficar ali livremente com o veículo. Enfim, esse desentendimento culminou na morte dessa psicóloga. Morte essa, Ana, que exames preliminares ali, repassados para a Polícia Civil, demonstraram que as lesões que tinham no corpo da mulher, a qual lá no começo de tudo a gente acabou dizendo que o médico que fez o primeiro atendimento ao corpo disse que as marcas não eram condizentes com os da queda de um veículo, mostrando que ela teria sofrido de ler alguma coisa antes dessa queda, que tinham as marcas anteriores. A polícia acabou sendo ali informada de que essas marcas seriam condizentes com agressão e não com queda de veículo, já que a vítima tinha umas lesões na cabeça, lesões no pescoço, no rosto. Enfim, tinha algumas lesões ali, características de agressão física e não de queda de um veículo aonde ela, se estivesse em vida, caindo ali de um veículo a 100 km por hora para poder provocar o óbito, ela possivelmente teria vários membros quebrados, várias lesões gravíssimas para poder dar óbito, já que em movimento, assim que ela se joga do veículo a 100 km por hora, ela sairia rolando ali as margens da pista até parar na região de mato, então sofreria bastante lesões. Então o que chamou a atenção da polícia foi isso, e também a forma aí do rapaz que está preso de poder dar as versões dele aonde, ele se contradiz por várias vezes, acabam ali às vezes viajando nas informações que são repassadas para a polícia, acabam fantasiando as histórias. Então a polícia conseguiu, por meio desse inquérito, fazer aí a denúncia de acusação contra esse homem de 25 anos que foi responsabilizado pela morte da própria mãe. Na questão dos tratores, Ana, temos várias ocorrências como essa, onde às vezes é a simples tentativa, áreas rurais onde o pessoal faz aí o trabalho de terraplanagem, pessoal que também faz o serviço aí de subsolagem, o plantio de eucalipto, irrigação, são máquinas que às vezes chegam a custar, no mercado negro, sendo produtos de furto, mais de 150 mil reais. Então cresce o olho de quem presta serviço para essas empresas que fazem o plantio de eucalipto, porque esses crimes, Ana, não são aí simplesmente ladrãozinhos que estão na rua furtando bicicletas e tentam a sorte e falam, agora vou crescer na vida, vou roubar é trator. Não, isso aí é quem sabe mesmo o que vai pegar, qual é a rotina dos trabalhadores que operam essa máquina, como opera esse veículo, como faz o carregamento. Tem um veículo especial para fazer o carregamento, porque para carregar uma máquina dessa, além da expertise para fazer o carregamento, é necessário ter também a documentação legal. Na habilitação, ter os cursos especializados, como seja o de cargas divisíveis, o caminhão apropriado para carregar essa máquina, porque senão é abordado pelas polícias, seja ela rodoviária federal ou rodoviária estadual, porque é um tipo de carga que acaba ali trazendo risco para os outros que estão em volta. Então é feito ali de uma forma a qual é calculado, é estudado, é feito um levantamento de onde vai ser furtado esse trator, para onde vai ser levado, e geralmente é encomendado. Alguém já sabe que vai ser furtado um aparelho desse tamanho, desse valor, e sabe aonde ser empregado. Porque muitos desses tratores, eles são maquinários pesados e potentes, utilizados para fazer serviços extremamente pesados. Então dificilmente vai para uma fazenda simplesmente fazer um serviço, além de puxar uma carretinha. Vai para outras empresas ali que acabam incorrendo nesse crime de receptação, para poder empregá-las também, seja no setor florestal, ou no setor da mineração, ou simplesmente ser levada para os países vizinhos, Paraguai, Bolívia, Colômbia, onde vai ser empregado nos serviços daqueles países. Esse tipo de serviço não é colocado ali, a reposição de peça por meio do mercado negro, já que uma máquina dessa montada, ela tem mais valor agregado para os criminosos do que ela desmontada. E é claro, o valor de revenda dessa máquina no mercado negro é um valor atrativo para os criminosos. E pode ter certeza, Ana, que a Polícia Civil investigando esse caso vai conseguir descobrir por quê. Para fazer esse furto, é alguém que entende do maquinário, está frequentemente avistando esse maquinário, sabendo a rotina dos funcionários dessa empresa e também da localidade em volta, das rodovias aonde eles vão fazer o trajeto, porque não é simplesmente montar, ligar, colocar no caminhão e levar. É preciso um trabalho de inteligência para poder fazer esse tipo de furto, Ana.